Vamos se despedir, meu irmão? Vamos embora dessa terra milheira, deixando um forte abraço para esse querido povo. Vamos lá, senhor. Vamos levar saudades e também deixar a recordação desse querido povo de Minas Gerais. Oh, meus amigos! Eu saí de casa e eu comprei passagem, segui de viagem pro rio de janeiro. Pra enfrentar o rádio, eu e meu companheiro. Na hora da despedida, fiquei prisioneiro. Respeito, meu serpão, o meu coração tão triste chorou. Hoje eu penso a minha vida, minha mãe querida, tão longe ficou. Não, não, eu não posso viver ausente dos meus parentes, do meu serpão. Não, não, hoje eu penso a vida minha, sem minha mãezinha eu não fico, não. E não fico mesmo, minha gente, porque quem é filho sempre a lembra? Oh, mamãezinha querida. Vamos lá. Lá em Uberaba, cheguei na estação, fiz embarcação no trem passageiro. Eu cheguei em São Paulo, eu fiz pouco paradê-lo. Logo já estava chegando no rio de janeiro. Eu tenho a recordação da grande emoção de me despedir. Minha mãe me abraçava, ela então chorava por ver eu partir. Não, não, hoje eu vivo aqui separado, mas tô conformado, pois tudo é nação. Não, não, esta sorte que eu estou cumprindo, talvez é o destino da separação. Mas nós devemos conformar, porque tudo é Brasil. Oh, moçada bonita, nesta terra brasileira. Não, não, hoje eu vivo aqui. Não, hoje eu vivo aqui. Obrigado.